Legendas preparadas por voluntários das Pílulas do Pílulas do Pílulas do Pílulas do Pílulas do Pílulas. Bom dia! Começando com muito carinho neste sábado, mais luz e mais paz para o seu coração, claro, nossa pílula inspiradora do bem. Espero que você esteja bem, em paz e feliz, aproveitando bastante cada minuto da sua existência nesses mais de 150 países que escutam nossas pílulas todos os dias. E hoje, meus amigos, eu queria conversar com vocês a respeito da consciência crística. Pois é, um assunto profundo esse, né? O que é uma consciência crística? Gente, ao contrário do que muita gente pensa, nós não estamos aqui na Terra para sofrer. Nós estamos aqui na Terra para despertar o nosso Cristo interno. O que é isso? É a nossa porção divina. Em várias tradições religiosas, nós aprendemos que a essência divina, ela dorme dentro de nós e ela vai sendo acordada, despertada, à medida que o tempo passa, em que a gente amadurece. Então, cada dia da nossa existência, cada década, né? E cada existência por si só é como uma série que a nossa alma vai passando, vai evoluindo para despertar, para descobrir quem realmente a gente é. E como qualquer escola, a gente pode tomar bomba, né? É o que acontece com o repetente. Às vezes, a gente fica travado em uma experiência que a gente, pelo nosso orgulho, não quer aprender. Aí volta, reencarna, revive as mesmas coisas do mesmo jeito até o dia que, como alunos que somos, a gente desperta. Mas o objetivo não é o sofrimento. É aquela história, né? O sofrimento acontece por causa da nossa teimosia. O objetivo é a cristificação da nossa vida. Então, como é que funciona esse processo de cristificação? À medida que o tempo vai passando e a gente vai aprendendo os valores iluminados da eternidade, nós vamos santificando, meus amigos, cada ato da nossa existência. Desde o ato de acordar, de ver as pessoas, de dormir, atos biológicos mesmo, como cuidar do corpo, ter atividades no seu cotidiano, tudo é sagrado. Limpar a casa, andar, fazer compras, comprar seu pãozinho, voltar a pagar uma conta, tudo é sagrado. Quando a nossa mente se cristifica, a gente começa a exercitar a gratidão em todos os atos do dia a dia, por mais corriqueiros que eles sejam. É claro que a gente leva essa consciência para os relacionamentos, né? É imediato. Então, você começa a ter uma relação muito mais saudável com seus familiares, mesmo com os tribu-fus. A gente começa a ter muito mais compreensão, mais carinho, mais tolerância. A gente começa a trabalhar mais o perdão quando necessário, nós começamos a desenvolver um nível de consciência superior em relação a tudo que nos rodeia. Pessoas difíceis que nos incomodam, sabe? Pessoas que realmente instigam em nós, às vezes, raiva, rancor ou tristeza, a gente passa a ter compaixão por elas, ao invés de raiva, rancor e tristeza. Então, a cristificação, gente, é um convite, uma reformulação no nosso padrão vibracional. É um convite à reformulação na nossa forma de viver e de emanar energias e julgamentos em relação à vida. Você percebe como isso é profundo? Então, não adianta, por exemplo, eu mentir. Eu posso falar que eu perdoo, por exemplo, você, mas a minha energia diz que eu estou mentindo e o universo lê a minha energia, sabe que eu estou mentindo. Em contrapartida, muitas vezes, eu posso passar por situações dificílimas e o universo lê dentro do meu coração que meu coração está em paz, apesar de toda dificuldade que eu vivencio. Por isso, gente, que nós vamos ver o gigantismo de vidas incríveis e missionárias como o de Irmã Dulce, por exemplo, que sofreu fisicamente muito, como Chico Xavier, até os seus últimos dias na matéria, mas amava, tinha um olhar dócil e era inteligente, ambos fazendo o bem da forma como seu corpo permitia a manifestação da pureza que as suas almas já tinham alcançado na conexão com Deus. Então, esse processo de cristificação não é exclusivo de ninguém. Todos nós vamos passar por ele. Na verdade, a gente já está passando por ele. Claro que o nível que a gente se encontra hoje, só Deus sabe, né? Mas o tempo está a nosso favor. Alguns de nós vai mais rápido, outros, né, um pouquinho mais devagar. Alguns de nós somos mais teimosos, a gente vai ficar na repetência, né? Outros já somos mais dedicados e assim por diante. Então, você tenha certeza que as dores, os problemas, as angústias, os dessabores e tudo mais são professores. Eu sei que ninguém gosta desses professores, eu também não acho ele legal, não. Mas são professores que visitam a gente para nos ensinar alguma coisa. E é aquela história, né? Se você não gosta desse professor, a vida te manda um outro mais rígido. Então, é melhor aprender com o que está aí. Isso quer dizer que a gente vai se acomodar com o problema nunca. Nós vamos, pelo contrário, buscar soluções, né? Explorar nossos potenciais adormecidos, gente, mas com amor, com gratidão, com generosidade. E não com raiva, entende? Com competição, com egoísmo, como infelizmente muitos de nós ainda tem feito. Então, pensa nisso. Aproveita esse dia de hoje para você pensar no seu processo de cristificação. Você hoje se sente mais perto do teu eu sagrado, do teu eu divino, desse eu iluminado que você vai ser um dia? Você ainda acha que você está muito distante? O que você acha que você pode fazer para se aproximar mais dessa sua melhor versão de si mesmo e de si mesmo? Que certamente vai trazer para você um nível de felicidade que você ainda não conhece aqui na matéria. Vamos pensar nisso com carinho? Bom, e se você achar que vale a pena, ajude a gente a divulgar essa pílula linda, gente, com outras pessoas, com seus grupos, com seus amigos. Obrigado a você que compartilha. E no nosso evangelho no lado, daqui a pouco, você sabe, 10h30 ao vivo no YouTube e no Instagram, nós vamos continuar com os nossos estudos, com muito carinho, recebendo vocês, nosso evangelho ecumênico, como as pílulas são ecumênicas e todo o nosso trabalho, de braços abertos para todo mundo que busca autoconhecimento, que quer esse trabalho de autotransformação, sem se preocupar com rótulos religiosos e sim com a essência, que é o amor, que realmente é o religário divino, que une a nossa consciência até o Pai Celestial. Tá bom? Fiquem com Deus, então. Muita luz e paz e vamos nos cristificar, hein? Não dificulta o processo, não. Até breve, meus amigos. Até muito, gente. Lindo dia para vocês. Até muito breve. Lindo dia para vocês.